Lifestyle 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 Low Pro Isso é Lifestyle Comunica do couro Isso é Lifestyle Uh! 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 Tô com a minha wife, tipo o Gliding Boney West Side, linha C a circular com os homies Yeah! Yeah! A circular com os homies Códigos com gang signs pra lidar com os homens Uh! Só tento ajudar a quitar para um alt-creep Quase de pijamas fixados no meu outfit Se a foda a fama falem-me a mania ou al Digam-me droga a fazer rap pra quem não percebeste é all deep Analisa a minha vida em várias frases Caras são moedas, atuam em várias fases Enquanto cresci adquiri várias bases Vários andamentos, preços com vários braços Quantas vezes disseram, tens os dias contados Desde o tempo em que eu só tinha toque os contatos Na prega a fugir da regra a trocar contatos Tudo a seu tempo pagarei os meus pecados Tênis comprados para durar mais Puto dois números acima do que era o meu size Foi que fiz de tudo como se tudo fosse legal a casa Nova numa balança com três casas decimais Se pagares o preço certo eu tô no palco Agora a Síria tá no lume como álbum Agora a Síria tá no lume como álbum Traduzi só em números no meu calco Uh! Money Cash, Money Cash Desde os doze no sobe e desce, sobe e desce Estava no hustle antes de picambi desce Agora olha o que é que eu tô pisar com os meus pés Uh! Uh! Ninguém pisa os meus white shoes Desde os tempos dos meus white moves Uh! Copy, Tray, Porto, Life, Mude! Casa, Família, Piscina, Life, Good! Lou bro, isso é lifestyle Pou-pou, isso é lifestyle Count money que é topo, isso é lifestyle Lifestyle, Lifestyle Lou bro, isso é lifestyle Pou-pou, isso é lifestyle Count money que é topo, isso é lifestyle Lifestyle, Lifestyle Comecei com chinchila com o meu parceiro Na zona a bully bem mais que o carteiro Não ia dar em nada agora Vê um gajo com paca Falam com um gajo como se estivessem falar com dinheiro Família e fellas divido e parcelas Tantas joelas que eles até batem mal Fuck, haters, meus tropas em celas Dizem que os gelas se contentavam só com o meu estendal Se eles querem a resto eu faço com que eles curvem A gente resolve quando os problemas surgem Já nada me afeta, estou na minha nuvem Ush, ush, estou na minha nuvem Já nada volta a ser como era Antes estou com os mesmos manos A tentar cumprir planos agora é viver os nossos dias Como se todos os dias estivéssemos à salta bancos Já andei perdido em caminhos satanás Cheio do buraco e trouxe torais Nunca mais questiones do que eu sou capaz Minha vida foi guerra a te ouvir a paz Então levanta-te, reaja ao que realmente importa Vê com quem dormes ou acordas com cobras Aqui ninguém se contenta com sobras Sonho acordado 24 horas, LIFESTYLE LIFESTYLE Lou bro, isso é LIFESTYLE Popo, isso é LIFESTYLE Count money que dope, isso é LIFESTYLE Lou bro, isso é LIFESTYLE Popo, isso é LIFESTYLE Count money que dope, isso é LIFESTYLE LIFESTYLE, LIFESTYLE Lou bro, isso é LIFESTYLE Popo, isso é LIFESTYLE Count money que dope, isso é LIFESTYLE LIFESTYLE, LIFESTYLE Lou bro, isso é LIFESTYLE Bo, Bo, isso é Lifestyle Count money que top, isso é Lifestyle Lifestyle, Lifestyle Bo, Bo, isso é Lifestyle Bo, Bo, isso é Lifestyle Count money que top, isso é Lifestyle Lifestyle, Lifestyle